É que eu trago para o Lago dos Pontos Uma homenagem a todos os artesãos da Amazônia Aí vem a Amazônia A Amazônia A Amazônia A Amazônia Do Artesanato Os senhores jurados O Correio do Alívio de número 6 É que ele está chegando, Diego Rainha do Artesanato Chegando com tudo, né? Exatamente A Jéssica Ramalho E a gente está fazendo também uma homenagem Às populações tradicionais Às populações que trabalham com a matéria-prima É a própria natureza É, para produzir roupas Cerâmicas, enfim O que é isso? É uma arara ou um papagaio? Eu sei que é da Amazônia, né? É, exatamente A visitação dos pássaros da Amazônia Da diversidade Da nossa fauna, né? E aí esse carro justamente traz isso Essa representação dos animais Aqui da nossa floresta Olha só aí Rapidinho comentando aqui Esses adereços Que foram preparados aí Quanto em foco e um destaque Principalmente O artesanato capaixônico, né? Isso tem que marcar A apresentação do Correio de Rosa, né? Isso, exatamente Muita gente envolvida E as pessoas da própria comunidade Que desempenham E fazem esse trabalho bonito Para hoje também estarem sendo homenageados aqui Já que todo mundo aqui É muito importante É um trabalho de formiguinha Para sair um belo trabalho Como esse Então vamos mais Correio de Rosa Aqui no Lago Verde Fé que emociona A magia que encanta Olha o sorriso Aqui está Trazendo belas obras Apesa mais Oi! Tem licença Tica manha pra entrar Tirou por igreja Se pescava a cor Ao mão de pensa Suou em pó Vamos dançar Na festa Estar de calor Essa peneira Pane, pire e baralhar Ao nosso bar Com as panela E ao que dá Aderesou As suas vestes As funerias Vão para os Correio da Polar Dança a rarinha Vida a rarinha Dança bonito Dança pro seu atenção Dança a rarinha Do mundo rosa O mais querido O povo de alto é pro chão Dança a rarinha Vida a rarinha Dança bonito Dança pro seu atenção Dança a rarinha Do mundo rosa O mais querido O povo de alto é pro chão A apresentação da mais bela A ilha do artesanato Não, se a minha linda gira se derramado E desce, ela gira Ela gira, que uma beleza Olha o sorriso, que sorriso lindo É de licença, diga-me a prazer Girou pro livro e assim eu se avantei Com mãos de tensão, sua irmã Vamos dançar na festa de carimbó Botar na pancada, vira e maracá Amasso, barro, vaspa, mel e ao que dá A delissão, as suas festes Mas o irmão pra tudo é igual Dança rainha, dança linda rainha Dança bonito, dança com seu artesão Dança rainha, dança com o povo rosa Dança com o povo rosa E um pouco de alteração Dança rainha, brindaria Dança bonito, dança com seu artesão Dança rainha, dança com o povo rosa E um pouco de alteração Olha, tem muita gente compartilhando O Facebook, a página da Prefeitura de Santarém Rosa Marinho Suelen Santos Marga Rodrigues Grace Pires Jennifer Fernandes Aos